O NÃO DE MÚSICA NOVA ENOVA, 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 ENOVA Fuzi, ENOVA Desse jeito, ó Chamei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia de sandália, não sabia se eu ia de sapato Não sabia se eu ia de sandália, não sabia se eu ia de sapato Chotei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Não sabia se eu ia de sandália Aí ela me mandou uma mensagem Dona Edil, meu amor, amor da minha vida Se gostoso, como é que você vai, meu amor? Ela perguntou como eu ia Aí eu fui lá na parada do negócio do WhatsApp, negócio do ódio E falei, eu tô comigo a dia em fim Ninguém cabe a dia na régua Com a lua vainada, dê o sacato da vida E falou, eu tô comigo que você vai, meu amor, orde alguém Não sabia se eu ia de sandália Então era muito difícil Ela ainda meجou, verificou, verificou, verificou Esquita, esquita, etapaworkers na pé Esquita, está, vai Language na pé Esquita, выйve Oy,은 Esquita, Fahren Está,iyet Vai factual não, zipper climbed Eu andei ela pra sair, mas eu tava desarrumado Não sabia se eu ia escapado 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 Oi irmão, aquela situação, a gente tem que parar pra explicar essa história Ela me mandou uma mensagem